Nós estamos com o primeiro colocado do terceiro torneio de Feira Nova, Thiagão, com o seu Cyber Dragon. Cyber Dragon Kaju. A base de todo o deck Cyber Dragon é 3 Cyber Dragons, 3 Cyber Dragon Core, que é o melhor Cyber Dragon do deck, e 3 Cyber Dragons Drake. Por que ele é o melhor Cyber Dragon do deck? Porque ele é o Adicione para a Plante, que a Plante adiciona qualquer um, Máquina Luz. Ela adiciona Kaju, adiciona o Galaxy Soldier, e além disso, quando ele está no cemitério, ele ainda pode o Band-Di para invocar qualquer Cyber Dragon. Arquetipo, não precisa ser o Cyber Dragon, qualquer um do Cyber Dragon. A segunda melhor carta do deck, que é o Galaxy Soldier. Dispensa comentário. Dispensa comentário, todo mundo já sabe como faz. Dois Kaju Jizukiro. Dois Vant e Fint. Por que? Funite, um Cyber. A minha estratégia é a seguinte. Porque eu faço muito fácil o Nova sem precisar de dar o normal sumo. Ou seja, e o Nova tem a habilidade de ressuscitar um Cyber Dragon. Ou seja, eu dou o Nova, ressuscito o Cyber Dragon, faço o Infinity, tributo o Cyber Dragon que eu ressuscitei e dou o Vant. E tipo, Infinity mais Vant é muito difícil de tirar. Maxi, o Deni Drawn. Mas, parou pra ver só uma coisa. Ah, no caso você vai chamar o Infinity antes de tributar. Antes de jogar o Qan. Realmente, lock total. Dois Maxi. Aí vem a Ignite Kaju, que é um Vamancial. O Thunder King e o Gadda. E pra terminar, a proteção do deck. E a Tartaruga e a Eletromagnética. São os Monstros. Eu vou no Power of the Spells. Três. Sou no Kaiju interrompido. Que ele destrói tudo. Uma dessas com o Core e faz um Rank 8. É uma das maiores cartas também. Três. Overload Fusion. Não curto o Power Bomb. Ele gasta muito o meu recurso da mão. E essa daqui eu uso as cartas do cemitério. Por exemplo, eu dou o Infinity. Eu levo um Strike ou qualquer outra carta que mata ele. Eu uso essa e o Infinity com o Nova do meu cemitério. Quem você chamaria nessa situação? Quem eu chamaria... Como assim? Então, a fusão. É o Chimera Tech Rampage. É o único Dark que eu uso. Que ela só faz no seu Dark. Eu não uso... Tem outro Dark aí que... O Chimera Tech, né? É, o outro Chimera Tech eu não uso. O Over Dragon. Três Instant Fusion. Você já parou... Quem você vai substituir, caso seja limitada pra um? Caso ela vá pra um, eu acho que eu vou colocar... É, um Solar Windjammer. E a outra carta, talvez eu boto em outro Kajuu Jijikiro. Que hoje eu senti um troco de falta dele. O terceiro. E a que eu falei, ela... Quando eu não tenho um monstro, ela é especial chamada. Ela é tipo um Cyber Dragon. Só que o Cyber Dragon necessita que o oponente tenha monstro. E ela não. Duas Cyber Repair Plants. A maioria das pessoas usa três. Porém, três. Se vier duas na mão, Zika total. E se vier duas com Core, o Core adiciona ela. Se vier um Core com uma dela, também dá Zika. Então, eu uso duas. Ela é a... Eu acho que é a melhor spell do deck. Porém, eu só uso duas pra não usar Kajuu. Porque ela necessita do Siren Simit. Dois Twin Twister. Me ajudou demais. Twin Twister é Twin Twister, né? Dispensa comentários. Foolish Burner. Essa daqui. Ótima. Tá virando padrão essa carta, hein? Um Magnete Reverse. Quando... É... Aconteceu muito da galera remover o meu Nova. Porque a galera sabe que quando o Nova morre, ele traz uma fusão pro cemitério. E essa carta, ela traz qualquer monstro do extra deck. Que seja ou no cemitério ou removido, ela traz de volta pro campo. E aí, Trap, eu só uso essas duas. Vant Finn e só no Horn. Nem cheguei a usar o Horn, mas a Vant cheguei a usar e foi muito boa. E só vou aí uns três joelos. Aí meu extra. Padrão. Dois Infinitas. Três Cyber Dragon novas. Tem gente que usa dois, a maioria também. O mesmo caso da Plenty, mas eu prefiro três, porque... Por que três? Quando, às vezes, acontece da galera matar ele antes do Infinity chegar. Se eu tiver só dois, e ele matar um, o outro Infinity vai ficar nulo aí no extra deck. Eu prefiro três, por precaução. Aí vem um Castel, que eu vou fazer com o Stuntfus em ordem. Um Pleiades. Depois do Infinity, ele é o melhor X-X11 do deck. E o Rank 8, que é o Lancelot. Eu ganhei um duelo graças a ele. Meu oponente tinha 1.700 pontos. Ele tinha muito bicho no campo, porém, na taga direto. Ele não fez ganhar o duelo. O Piscroid, que é alvo para Stuntfusion. E esse daqui também é alvo para Stuntfusion, que é o Panzer Drago. Aí vem o Nord, que a gente já sabe. Dois Chimera Tech, que eu não fiz. Melhor fusão do deck. E isso aqui, que completa a linguinha de Kaiju. Para fazer o Rank 8% disso, com o Kaiju. Esse foi o meu deck. Agora eu vou mostrar o extra. O side deck. Eu usei... Três deck que eu soco. Acho que foi uma das melhores cartas. Se não foi a melhor, eu acho que foi a melhor carta do meu side. Me ajudou demais contra mais espectra. Enquanto os decks que usavam aí, que eu usava Strap, travou geral. Então, eu acho... Flecha de Destruir, Magia. Eu usei ela para enfrentar Metal Force. Metal Force mais espectra. Dois Dede Crow. Qualquer deck que envolve o cemitério, eu pensei em Light of Rony, Monarca, dentre outros. Essa aqui foi para mais espectra. Ela, no caso, ela fica mesmo como se fosse uma... Como eu também que eu tenho Cyber, né? Para limpar a canta. É. Ela fica como se fosse uma Master of Restrict. Porque ela ativa, o oponente que joga de Magia Spectra, que não vai poder tributar os Magia Spectra. Além do mais que, ele sendo máquina, eu posso usar para fundir e fazer mexer menos spend. Isso aqui eu usei para enfrentar o deck de Cyber Dragon. Para eu não levar o TK. O TK eu usei a Trin'Haw, Torrencial Tribute e a Unidea Off-Piece. O que você não achou melhor o Aboku, em vez dessa daí? O Aboku é o bom. Na verdade, eu nem pensei em usar o Aboku. Eu preferi essa, porque ela não deixa os bichos atacar. E, na verdade, também eu não tenho o Aboku. Mas, em resumindo, eu acho as duas a mesma coisa. Acho quase o mesmo efeito. Mas não cheguei a usar nenhuma das três. Mais um Vant, Fim. E um Dark Roller. Porque eu não tenho um Han Jack. Valeu!